É isso galerinha do YouTube, olha só essa situação, vou deixar aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses ou até 1 ano Este vídeo foi removido por violar as diretrizes da comunidade do YouTube Infelizmente eu não vou, eu não duvidei mais a live daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e 1 ano Então é isso pessoal, galera do YouTube, vou deixar a live, então é isso galera do YouTube, valeu, tchau